Eu sou de outro estado, né? Eu sou de Rondônia. Daí pra lá, quando eu saí de lá não tinha máquina nem nada, eu só conheci um trato velho. A gente veio pra cá, né? Aí eu fiquei cismada, né? Eu cheguei na colheita de algodão, fiquei assim, com a mesma impressão, fiquei em reação, fiquei, nossa, essas máquinas bonitas, hein? Aí eu fiquei impressionada, aí surgiu o curso, né? Daí pra mim tá fazendo, eu fiz esse particular, né? Aí depois eu saí, né? Eu fiz a safra na fazenda lá, me deram oportunidade, daí eu saí e comecei a fazer os cursos, né? Pelo Senar, manutenção de colhedeira, aí eu fiz classificação de soja e milho, né? Classificação de grãos. Aqui é meu escritório, a gabine, ela é meu escritório, né? Onde eu tô ali operando todo dia. Sempre gostei do campo, né? Eu sempre gostei de estar assim na agricultura, estar no meio da natureza. É onde que eu mais me identifico nessa área. Aqui é meu escritório, né?